No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão da proliferação de armas de alta tecnologia da Rússia para diversos países do mundo. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinaz, militar da Reserva da Marinha. E esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militar estratégica e geopolítica feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, comente, compartilhe, dê o seu like, se puder ajudar com super stickers, super chat ou o Pix, você contribui para o crescimento da nossa mídia. Dito isso, vamos ao vídeo hoje. O que acontece é o seguinte, a Rússia acaba de fechar um acordo com o Irã de 20 anos, um acordo militar, onde eles vão permitir a fabricação de jatos SU-35 no Irã, que é um tremendo de um passo para a indústria bélica dos iranianos e também parece que vão transferir tecnologia na área de submarinos, devem vender carros de combate de última geração e por aí vai. Bom, a gente já sabe que o Irã é uma potência militar, é uma potência regional, mas é. Tem uma capacidade de fabrico de mísseis, drones, simplesmente fantástica. Tanto que deixaram o exército de Israel em xeque e a marinha americana por proxy ali no Iêmen também. Acontece o seguinte, nem iranianos, nem chineses, eles dominam a técnica fina de fabrico de armamentos que a Rússia tem. A Rússia tem uma cama muito variada, hoje quem tem a família mais avançada de mísseis hipersônicos é a Rússia, né? Coordenação das suas forças com satélite é excelente, mísseis e torpedos lançados por submarinos também, eles são campeões, tem uma família de submarinos fora de série e a gente vê que os carros de combate russos, o sistema de guerra eletrônica da Rússia hoje provavelmente é o melhor do mundo, né? Drones também, eles aperfeiçoaram os drones iranianos, tem muita coisa para devolver para os iranianos, os iranianos passaram drones para os russos, os russos aperfeiçoaram e devem devolver esses drones melhorados, aí devem passar novas tecnologias para o Irã. Nós já tínhamos previsto isso mais ou menos uns 18 meses atrás, quando eu falei, olha, vai haver uma proliferação aí, eu chamo sempre de promiscuidade, tá? Eles convivem aí, trocam informação um em si no outro, vai ficar uma coisa muito complicada para o resto do mundo, porque eu não acho que a Rússia vai transferir tecnologia somente para o Irã, deve transferir para a Coreia do Norte ainda, se é que já não fez, para a China que eles sempre fizeram, então a gente vai ver um mundo muito mais complicado aí no futuro, essa que é a realidade, por quê? O que a Rússia pode melhorar principalmente na missilística do Irã? Bom, o Irã tem, nós sabemos disso, missil extremamente preciso, com excelente raio de alcance, mas a gente acredita que a Rússia pode até melhorar isso, a gente não tem dúvidas a esse respeito. Quem é que vai sofrer essas consequências? Olha, principalmente Israel e Estados Unidos, e em menor grau a Arábia Saudita vai começar a colocar as barbas de molho. Outra coisa que a gente tem que olhar também é o seguinte, aquilo que chegar ao Irã fatalmente vai passar por resbolar. E para outras milícias também, as milícias que operam no Iraque, as milícias do Ansarulá ali no Iêmen e por aí vai. O que que isso muda, né? Olha, por enquanto, eu acho que só deve haver uma intensidade maior aí, de algumas, leva um tempo ainda para essa transferência de tecnologia se firmar, né? Até lá o Irã pode descarregar o estoque de mísseis aí atual, nessas guerras regionais que ele vem patrocinando aí, mas para o futuro, dentro de um ano, um ano e pouco, aí a gente deve ver transformações significativas aí na capacidade tecnológica e fabril também dos iranianos. Agora, uma coisa que ainda não chegou, né? Principalmente no resbolar, é a capacidade antiaérea. Até agora, o resbolar, a gente sabe que eles conseguem derrubar drones aí, os rudis também. Nós temos que lembrar uma coisa, o drone é um vetor de baixa velocidade, então não é tão difícil você traquear e conseguir derrubá-lo. Para aeronaves a jato, a coisa é um pouco mais complicada, você precisa ter sensores aí adequados, né? O próprio tracking e a solução de tiro para esses tipos de engenhos aí é uma coisa mais complicada. Mas, o que a gente acha que vai acabar acontecendo? À medida que essa tecnologia for sendo repassada e ela for diminuindo nos seus custos, fatalmente nós teremos um avião derrubado ou no Líbano, ou no Iraque, ou no Iêmen. Ou na Síria, um avião americano, israelense, o que quer que seja, isso vai acabar acontecendo. E aí, eu acho que hoje é uma mudança de paradigma, como essa molecada gosta, um game changer, né? Porque a partir do momento que a força aérea americana ou de Israel começar a perder aeronaves, o negócio vai ficar muito complicado. Por quê? Porque a aviação para eles é como se fosse uma reserva que a sociedade desacredita. Uma reserva, não, olha, nós temos uma aviação que é muito boa, nunca foi destruída e tal. Na hora de começar a perder, a coisa vai complicar. E eu acho que vai chegar nesse ponto. Eu não sei se tão cedo, mas eu acho uma inevitabilidade. Eu acho que atender uma deficiência que o Irã tem hoje em dia é no fabrico de armas antiaéreas. E a Rússia tem uma capacidade fora de série disso, a gente não tem dúvida. O problema todo é que, por exemplo, os sistemas, esses sistemas S-400 são sistemas sofisticados. Então, você não pode, fica meio complicado você fornecer isso para uma milícia, até porque é difícil, é fácil você localizar um sistema desse. A Rússia tem os sistemas dela funcionando porque ela tem todo um arco de outras armas que dão apoio e guerra eletrônica, etc. No caso desse, você fornecer um sistema desse para o Hezbollah, a possibilidade de Israel detectar esses sistemas e destruí-los é muito alta. Mas a gente não sabe o que vem por aí. Se outros tipos de engenhos podem ser desenvolvidos aí, engenhos mais compactos ou com uma capacidade de autodefesa maior, e a coisa efetivamente complica. Eu acho que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Assim, as coisas caminham nesse sentido. Aliás, a gente caminha para um mundo mais perigoso. Porque até então, por que as coisas ficavam num certo controle? Havia uma hegemonia militar dos Estados Unidos, principalmente de Israel, regionalmente, com relação aos seus adversários, e o pessoal ficava meio retraído. Porque havia essa hegemonia, essa hegemonia está acabando. A paridade de capacidade de confronto, ela está ascendendo. É uma realidade, não dá para negar isso daí. Por exemplo, os danos que o Hezbollah tem feito no norte de Israel, ou seja, a paridade, eles estão quase chegando nisso aí. Por quê? Porque hoje em dia você tem uma capacidade, você tem chips muito aperfeiçoados, você tem uma informática muito boa aí, você tem uma tecnologia de informação excelente. Então, o que acontece? Você tem engenhos mais precisos e mais baratos, principalmente mais baratos. Hoje em dia, um drone, é o que alguém falou de um drone de 2 mil dólares, e bota fora de combate um carro de combate, um tanque de 10 milhões. Então, essa simetria está compensando. Essa que é a realidade. E essa simetria vai fazer com que as potências recuem um pouco. É uma realidade. Então, eu acho assim, os prejuízos geopolíticos que a guerra da Ucrânia gerou, eles não têm mais como ser contidos. Estão aí já. Não vão mais voltar atrás. O que os Estados Unidos precisam fazer hoje é uma barreira de contenção para ver se essa coisa não piora mais. Porque, por enquanto, essas armas estratégicas devem chegar no Oriente Médio, mas já já eles vão, já estão ameaçando o interesse americano na África. E no futuro, é de se esperar que essas armas apareçam aqui na América Latina, quintal dos americanos. E no futuro, é de se esperar que essas armas apareçam aqui.